Polícia 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 era no municipal São João Batista, o menor de treze anos foi detido, iniciar em WVMB. Ele estava com três celulares, dez pedras de craque e noventa e sete reais em dinheiro. Mais tráfico de drogas, mais flagrante, Avenida 54, com a Rua 26, Jardim Panorama. Ontem, onze e cinquenta e cinco da manhã, horário de almoço, quase meio-dia. E a parte arrolada não ocorrente, é um rapaz de vinte e cinco anos, mora no bairro, com ele e os policiais militares apreenderam. Vamos à lista. Aqui, ó. Foram dezesseis porções de maconha, também treinta e quatro pedras de craque e mais sete em pentórfes de cocaína. Ele acabou indo pra cadeia. Ato infracional também, tráfico de drogas. Ontem, uma hora da tarde, com a dezenove, com a Avenida 27, tudo aqui na parte sul, tudo aqui no bairro do estádio. Ontem, uma hora da tarde, menor detido pela PM, tem quinze anos de idade, reside no fundão da região sul, lá próximo do Jardim das Nações. Ele foi detido pela Polícia Militar e disse que realmente vende drogas. Com ele, os policiais militares apreenderam seis em pentórfes de cocaína e dentro de um cano, canamento, vinte em pentórfes de um saco plástico. Sabe o que ele disse para a Polícia Militar, ouvinte do Jornal da Manhã, da Rádio Excel, sobre Jovem Pan News? Isso aqui tá no B.O. Ó, eu não tô inventando. Sabe que esse menor de quinze anos, infrator, que foi detido pela Polícia Militar, tráfico de drogas, eu endereço aqui, ó, aqui na região do bairro do estado, disse para a Polícia Militar, sabe o que ele disse? Isso foi ontem, uma hora da tarde, que ele vende drogas para ajudar a sua mãe, para ajudar a mãe, porque ele está em dificuldade financeira, e a mãe também. Tchau, tchau.